De volta, meu povo! E agora nós vamos lá pra Campo Grande conversar com a Lorraine da Rádio CBN. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você e também a quem nos acompanha. Gente, a Lorraine vem aqui ao vivo justamente pra falar dos leitos de UTI, os novos leitos de UTI que estão sendo instalados justamente por causa desse nesse cenário que a gente tá vivendo agora de aumento do número de casos da Covid-19, né, Lorraine? É isso sim, viu, Rude? Aumento de casos de Covid-19 e também uma epidemia aí de influenza H3N2 que também está levando pessoas à hospitalização. Inclusive, essa situação registrada nessa semana, aumento de casos, chegou aí a superlotar também os hospitais de Mato Grosso do Sul que estão com 100% de ocupação de leitos de UTI, isso na rede pública de saúde, no SUS. O Estado, então, decidiu que vai habilitar 95 leitos para atender a demanda desses pacientes hospitalizados. O governo ainda não informou onde esses leitos serão abertos, mas deve anunciar até a próxima semana. Houve uma reunião ontem à noite entre o Executivo Estadual e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para não só habilitar esses leitos, como também reajustar os valores que são repassados para custear os leitos que já existem e também os que serão habilitados. Normalmente, a manutenção de um leito Covid custa aos cofres, principalmente aos cofres municipais, cerca de R$ 5 mil cada leito. Esse valor deve, então, ser reajustado, mas ainda não há informações sobre para quanto passará a custar. Em nota divulgada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o presidente do Conselho, Rogério Leite, destacou que o financiamento dos leitos é fundamental neste momento, porque os municípios estão com dificuldade para atender a demanda de pacientes que estão chegando aí com situação agravada aos hospitais e, principalmente, esse agravamento na saúde das pessoas e o RUDE vem acontecendo aí naquelas que não se vacinaram contra o novo coronavírus ou não tomaram todas as doses da vacina da Covid-19. O Estado e municípios também devem se reunir nos próximos dias para discutir aí questões ligadas à rede hospitalar, também há leitos de pediatria e de CTI pediátricos, são outras preocupações aí que já estão na pauta das autoridades de saúde. Nós também temos aí os leitos pediátricos já com 100% de ocupação aqui em Mato Grosso do Sul, viu?